Buscando um novo rumo que faça sentido Nesse mundo louco com o coração partido Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados Não abarem minha fé pra eu enfrentar com otimismo essa loucura Os homens podem falar, mas os anjos podem voar Quem é de verdade sabe quem é de mentira Não menospreze o dever que a consciência te impõe Não deixe pra depois valorizar a vida Resgate suas forças e se sinta bem Roubendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura